A hora é agora de brito 33 motos Campeão do Cautribu Rio Preto Campeão de Londrina Mirançal Polone Aparecida do Taboado Bicampeão aqui na Cidade Inocência 4 vezes sinalista no baguetão Embaixo vem Touro titular Neta Araquete Você que tem um amor incondicional A essa festa Obrigado viu Neta Em seu nome eu quero agradecer Um grande amigo Seu Osmar Da boiada São José Doutora Yara O meu carinho também Seu Osmarzal O grande Jai Nauro também Da boiada Que tinha boiada Califórnia Ali vem o Emerson Matite Brito No desafio do Neta De coração muito obrigado a você A cada coração solidário da Cidade de Inocência Muito obrigado Inocência A última noite de festa É Emerson Matisse de Brito Agora vai de Brito O desafio do Neta Se esse menino parar O povo tem que gritar Vai de Brito Rodando vai parar A última A última A última pode aplaudir É Emerson Matisse de Brito O dia do bem Parabéns de Brito Eu queria agradecer a Deus E agradecer a todos que ajudou aí Pelo Jardel que ele não está aqui E é só isso e obrigado Pode aplaudir gente O nosso carinho O nosso respeito E muito obrigado a você Daqui a pouco Vamos somar Vamos somar E ver o que que deu Viu Marcelão Ajuda nós aí